Magazine tá de volta ao vivo, daqui a pouquinho a gente prepara um salpicão na nossa cozinha, mas agora eu não quero falar de comida pra você, mas quero falar de um recadinho muito especial. Olha só, o Natal tá se aproximando e você aí de casa ainda não sabe o que preparar na sua ceia de Natal? Então vou te dar uma dica. Serpan Casa de Pães já está aceitando encomendas pra ceia natalina, é isso mesmo, e eles preparam pra você, desde o acompanhamento até as sobremesas. Tem coisa melhor que isso, gente? Tem não, né? É praticidade, não é verdade? Então, pra fazer a sua encomenda, é só ir até uma unidade mais próxima da sua casa, e aí eles atendem na unidade Bela Serpan, que fica no V8, e você entra em contato com eles pelo número 984529441. E tem também o 33487680, e tem a unidade da Cidade Nova. Lá, eles atendem pelo número 992382756. Não deixe pra última hora, faça a sua encomenda com a Serpan. Aproveita e segue eles também nas redes sociais, porque todo dia eles postam ali várias comidas deliciosas, sugestões, né? Do seu cardápio natalino pra você aí de casa escolher o melhor pra sua ceia, o melhor pra sua família. Olha, vamos passear aqui pela nossa mesa? Tem salpicão, já me deixou com água na boca aqui. Aqui a gente tem um lombinho, tem uma carninha aqui também, inclusive com figos. Olha que coisa linda que ficou esse prato. Aqui a gente tem um pudim, gente, preferência quase que nacional o pudim. E aqui, aquela delícia que eu não resisto, que é uma rabanada. Vou pegar essa mais clarinha aqui. Gente, tá crocante por fora. Vamos ver se tá macia por dentro. Hum, olha a situação. Molinha, macia, molhadinha, bela Serpan. Encomenda pra sua ceia. Olha o tamanhão dessa rabanada. Daqui a pouco eu vou provar um de cada um, pode? Hum, gente. Delícia, delícia. Eu vou inclusive levar essa pra mim, tá? Gente, que delícia, que maravilhosa. Chega pra cá, Vini. Eu sou assim, eu como uma coisa e falo de outra, de comida, né? Que coisa, né? Que menina que come. Tô comendo meu docinho aqui, que é essa rabanada. Assim como a rabanada, tem um prato que faz muito parte do nosso Natal aqui no Amazonas, né? Sim. Que é o salpicão de Natal. Isso mesmo. E aí a gente coloca esse nome de Natal porque ele já vem especial. Porque a gente gosta tanto de salpicão que acaba incluindo ele em várias épocas do ano. Às vezes tem um aniversário e você faz um salpicão e aí você deu um nome diferente, uma cara boa também. Uma cara que lembra muito o Natal nesse salpicão, né? Isso mesmo, porque ele já vem no lugar... Na verdade eu tirei ele um pouco do tradicional, daquela montagem tradicional que a gente geralmente coloca batata palha dentro, né? Aí eu já finalizo com as lâminas de amêndoas. Coloco... Colocou um croque ali diferente que não era da batata palha. Exato, justamente, porque a batata ela tá ali só pra dar um crocante, né? Nessa textura que é muito maçuda. Antes de você contar os detalhes todos, deixa eu falar logo dos teus contatos? Sim. Então aqui na telinha, olha o Vini, ele tem uma casa que tem tanto café da manhã quanto café da tarde, né? Sim. Que a gente gosta ali da merendinha, né? Na verdade é lanche da tarde. Lanche da tarde, eu chamo café da tarde porque... A gente abre das 15h às 20h de segunda... Opa, então estica um pouquinho, né? Isso, das 15h às 20h de segunda a sábado, né? A gente fica ali no Planalto, na Avenida Dublín, no Posto Ipiranga de Gasolina. Aí também tem nossas redes sociais, se vocês quiserem dar uma olhadinha pra ver o nosso trabalho, que é Delícias do Vini. E de manhã vocês abrem que horas? A outra e até a sábado. Amanhã a gente não abre pela manhã. No final de semana? Não, não, também não. Também não? É sempre a tarde. Só a tarde. Eu ia lá tomar café, né? Ainda bem que eu não fui, fiz meu café em casa. Então é porque quando... Porque você enche a gente de vontade, a gente fica doida pra comer de manhã, né? Isso, é porque quando eu quis montar pra mim, eu sempre pensei no café da tarde, né? E testei o café da manhã, mas não foi tão viável. Só que realmente era pra ser a tarde, né? Então hoje a gente se fixou a tarde, graças a Deus, o movimento supriu o que não era pela manhã e a gente ficou mesmo no horário da tarde. E aí você acabou achando o nicho ali, né? Que tá fazendo diferença. Exatamente. Porque café da manhã realmente muita gente tem. Isso, e é mais regional, é mais trivial. Então a tarde eu tenho a liberdade de poder estar inventando e colocando coisas diferentes. E já inclui uma comidinha já, né? Mais incrementada, porque já entra pela noite. Mas quem sabe ano que vem, né? 2000. Ai, tô querendo. 2019 foi o ano, assim, digamos assim, do crescimento do Delícias do Vini. E ano que vem, quem sabe é o ano da mudança, né? Vai com certeza prosperar muito. Pode ir pra um lugar maior e aí a gente abre pela manhã. Então vamos aproveitar e mostrar aqui. Vamos. Você trouxe maçã verde. Maçã verde, azeitona. A gente tem a uva passa, tanto pretinha como a branca. Aí a gente tem a maionese e aqui um pulo do gato, iogurte. Porque geralmente quando a gente come só picão e ele fica um pouco enjoativo, é porque só vai a maionese. Então o iogurte, ele já entra aqui justamente pra poder quebrar, né? O gosto um pouco da maionese pra não ficar tão enjoativo. Coloca o damasco também. Feito de peru defumado, que já vai trazer um pouco do defumado. Se a pessoa quiser usar o frango defumado, ela pode. Pode também. Só que nessa época do ano, né? O preço tá lá em cima, gente. Eu tinha até sugerido. Aí eu dei aquela passada pelo supermercado, quando eu vi o preço de um, não acredito. Por que que o preço do frango? E ele é bem pequenininho. Agora imagina. Não, e defumado ele fica ainda mais, né? Sim, isso mesmo. Dá aquela chochada, assim, né? Aquela, gente do céu, quando eu vi o preço, não. Então vamos usar logo esse daqui que é bem mais barato. Isso. Olha, aqui eu usei a coxa sobre coxa, né? Diferente do peito de frango. Eu uso a coxa sobre coxa porque a carne que ela fica perto do osso, ela dá mais sabor. Eu já ia te dizer, eu acho muito mais saboroso. Isso. E aí você faz um diferencial, né? Pra no seu peito. Exatamente. Aí aqui, olha, eu vou refogar com um pouquinho de azeite. Você pode colocar a cebola crua, se quiser, ou você pode dar uma refogada também. Se quiser pode aumentar um pouquinho o fogo. Tá. Porque o nosso estúdio, ele é gelado, a panela demora, né? A dar aquela aquecida. Eu já tinha ligado pra aquecida. Só que tava baixinho, né? Eu vi que você deu aquela ligadinha pro a panela aquecer, mas no fogo baixo é incrível. Porque outro dia eu tava em casa, domingo eu tava em casa, eu tava assistindo, aí eu vi a panela. A panela que ela demorou a esquentar, eu falei, depois eu vou ligar antes. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu ligo antes de eu vir pra cá, na hora do intervalo, eu dou uma aquecidinha nela. Aí aqui, Mica, eu assei no forno, né? Porque eu acho que quando você cozinha na panela de pressão, que normalmente a gente faz, o sabor fica todo no líquido. É. E aí o que acontece, fica muito molhado também pra ir pra lá, né? Exatamente. E assando fica mais sequinho. É legal porque você em casa, você pode fazer o seguinte, assou o frango de final de semana pra família, sobraram alguns pedaços? Então pronto, aproveita ali pra você preparar esse salpicão de jaguardo. Isso mesmo. Pode fazer de peru também, né? De peru, boa ideia. De peru, pode desfilar o peru. Aí super completou a ceia pro outro dia, o R.O. Aí eu vou só refogar a cebola e vou jogar o frango, só pra dar uma refogadinha e tomo. Aí a parte, a outra parte que é só misturar tudo. Pronto. A maior dificuldade. Quando você aquece a cebola e coloca esse frango pra pegar esse sabor da cebola, eu vou passar os ingredientes pro pessoal de casa. Pra você preparar um salpicão de Natal, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Meio quilo de frango desfiado, uma cenoura, uma cebola, 100 gramas de azeitonas, 100 gramas de passas brancas, 100 gramas de passas pretas, duas maçãs, coentro e cebolinha a gosto, 150 gramas de peito de peru, 100 gramas de damasco, maionese e iogurte até o dar o ponto, lâminas de amêndoas torradas pra fazer aquela cara linda que ela tá ali, tá bom? Pra jogar por cima. E agora, a gente volta pra cá. Esse frango já tinha sido assado, ou seja, ele já estava temperado. Eu deixei ele marinando de um dia pro outro, pro tempero pegar bem. Pra poder assar, né? Isso, pra poder assar. Assou com o seu tempero da sua casa, o seu de preferência. E aí depois só desfiou e trouxe ele pra tomar um susto aqui com essa cebola no fogo. É, olha, aqui já tá bom. Era mesmo só pra cebola não entrar crua, né? Na situação. Deixa eu pegar aqui o bolo. Colocar pra cá. E aí ele já vai pro bolo pra se misturar com os outros ingredientes. Hum, cheirinho bom. Tempero é esse que o Vini colocou. É porque é assim, né? O tempero da gente, a gente enjoa, né? Agora, outra pessoa... Tempera um frango, a gente acha que já ficou gostoso, que já ficou diferente. Aí a gente reserva um pouquinho pra poder... Na hora da montagem, né? Da finalização. Essa azeitona aqui eu comprei no Emporio também, ela vem com azeite dentro, olha. Aí temos o peito. Peito de peru pra trazer um defumado. Já que nessa época, né, o franguinho tá muito... É igual morango também. Essa época morango ele vira uma estrela. Começou a subir de preço. Eu tava elogiando um dia desse aqui, que eu comprei morango de R$6,50. Aí pronto, no outro dia eu passei no espelho e digo, gente, tá barato, vamos comprar R$6,50. Aí eu digo, vou comprar mais um pra congelar, porque eu congelo em casa. É, no caso, pra usar em natura não tem conta. Aí quando eu levei, tava mais caro, R$8,50. Eu digo, poxa, me enganaram. É não, porque sobe mesmo nesse período. Deixa eu trazer aqui a cenoura. Cenourinha ralada. A cenourinha ralada. E aqui a cebolinha e o coentro. Se a pessoa quiser colocar salsinha, ela pode colocar salsinha. Tem gente que não gosta do cheiro verde também, ou recebe pessoas de fora. Tá recebendo convidados de Natal. Que na verdade é a pessoa de fora que gosta mais de salsinha, né? Aqui é muito regional o cheiro verde. Aí as pessoas às vezes não gostam muito do cheiro verde. Aí você que quiser pode, não precisa utilizar. Utilize o tempero verde da sua preferência. Aí aqui a gente vem com a maionese. Ah, eu pensei que você ia fazer um molhinho misturando as duas. Nem precisa, pode colocar tudo ali. Aí fica a critério da pessoa. Se ela quiser um pouquinho mais firme, consistente, né? Aí não precisa colocar tanto. Se ela quiser colocar mais iogurte, eu recomendo que coloque mais iogurte. Esse iogurte é o iogurte natural? É o iogurte natural. Que não tem açúcar. Isso. É tipo, tem um sabor de coalhadinha. Isso mesmo. Aí misturou tudo. Inclusive a gente estava falando sobre isso, sobre molhos, né? Para o salpicão, para a salada de maionese. E aí se você for colocar numa travessa, o ideal é você deixar ela um pouco menos consistente, um pouco mais líquido o creme. Exatamente. Agora se você for dar o formato igual ele deu lá, que é que ela fique num formato bonito, tem gente que deixa com aquela aparência arredondada, mais alta, assim. Isso. Aí o melhor é deixar o creme mais consistente, porque vai ajudar a moldar, né? Ficar do molde que você quiser. Tem gente que coloca numa forminha bonita e desenforma. Aí se a pessoa quiser colocar mais iogurte, ela pode colocar. Eu recomendo que coloque mais iogurte, porque se botar mais maionese vai ficar enjoativo. Fica aquele gosto da maionese, assim, enjoativo. E fora o sal também, que tem a maionese e já tem sal. Também tem a maçãzinha verde, você pode estar colocando dentro também, a maçã verde. Eu estou optando pela maçã verde, porque eu acho que ela é um pouco de sabor dela diferente. um pouquinho mais ácido, né? Eu acho que é menos adocicado do que a vermelha, né? Isso, exatamente. Aí, é só. Aí, quando a pessoa for montar, igual a gente montou ali, aí coloca num refratário bem bonito, aí só jogar as laminas de amêndoa. Só aplicar. E essas laminas de amêndoa, eu asseia ela um pouquinho, né? Porque ela fica mais gostosa. Você comprou no emporo também, assim, em lâmina? Tudo foi no emporo. É legal no emporo, sabe por quê, gente? Porque no emporo você não precisa comprar de muito. Você coloca um pouquinho de cada coisa e você já dá uma cara bonita, já faz um diferencial na sua mesa e já experimenta novos sabores também. Olha como fica bonito e diferente, né? Opa, a desastrada. Eu sou sempre desastrada, né? Eu vou provar no pequenininho mesmo. Pode ser, fica à vontade. Ai, que lindo esse porta guardanapo, esse prato, tá a coisa... Eu tenho mania de pratos. Eu adoro pratos diferentes. Aí, às vezes, eu tenho amarelo, eu tenho vermelho. Eu também gosto de coisa de casa, acredita? Ai, gente, xícara. Lá em casa eu gosto, minha filha gosta também. Aí pronto, né? Vou colocar aqui assim. Vamos provar aqui. Nossa. Ó, como eu falei pra vocês, fica mais consistente, se molda da forma como você preferir. Vai te sentir todas essas cores, né? Vou te contar. O damasco, uma coisa é cara. Às vezes, você encontra lá, é 50 reais o quilo. Nossa, tá muito caro, amigo. Pega cinco, cinco damascozinhos, já vai fazer esse diferencial na farofa. Também é muito bom o damasco, né? Colocou, fez uma diferença. Já ficou com um saborzinho de comida de restaurante. E a castanha, a amêndoa Atrás de todo, né Uma crocância diferente, é muito boa mesmo Vini, obrigada Imagina, eu que agradeço Imensamente, né Porque esse ano foi um ano Assim, abençoado, tanto pra mim Como pro Delícias do Vini E uma das maiores bênçãos que aconteceu Pra mim foi a primeira vez que eu vim aqui E o quanto que é importante O programa de vocês pra gente Que é mostrar nosso trabalho A gente tem a oportunidade de entrar na casa dos clientes Sem mesmo ser convidado de uma maneira positiva, né E de tanta gente, né Exatamente, então eu peço que Deus abençoe Mais e mais o programa de vocês Que 2020 seja abençoado, não só pra vocês Como pra gente, pra todas as pessoas que estão me assistindo Desejo Feliz Natal E um Feliz Ano Novo pra todo mundo Obrigada pela sua presença aqui Você foi um dos presentes, né As pessoas que chegaram em 2019 pra fazer o magazine Junto com a gente pra trazer receita E que trouxeram tanta coisa gostosa E tanta felicidade, tanta energia positiva no nosso programa Obrigada por estar com a gente Imagina A gente quer que você esteja também em 2020 Que ótimo E quer que você arrebente Que você, assim, venda muito, tá bom? Amém, obrigada Que prospere muito Tudo bem E a gente continua junto A gente, eu, você e o pessoal de casa, tá bom? Tudo bem, obrigada Que Deus abençoe você e sua família Amém, viu? Gente, aí eu já quero chorar Porque eu sou dessa Quando eu abraço eu já choro Quem me conhece sabe Vini, fica à vontade na nossa cozinha, tá? Obrigado Que agora Vou conversar com ele É isso mesmo Agora eu quero saber todos Os detalhes das notícias Que estão bombando hoje Na nossa cidade E só pode ser com ele Um homem super bem informado Siqueira Olha que gravata de Mickey Ah, eu amei Não é? Ah, eu gosto muito de Mickey Eu também, eu sou fã Gente do céu Deixa eu mostrar aqui um negócio a você Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Ih? Dá pra ver assim? Dá pra ver Tá de cabeça pra baixo o Mickeyzinho Pera aí Gente, ah não Relógio do Mickey Aí você pegou pesado Sim, sim, sim Para Olha lá em casa Eu tenho shortinho do Mickey Eu tenho almofada do Mickey Eu tenho camiseta do Mickey Camisola do Mickey Caçola do Mickey Aí eu encontrei alguém Que gosta do Mickey Igual eu Vocês acreditam? Adoro, adoro A minha filha diz Você não acha que você está muito adulta, não? Para esses negócios do Mickey Eu digo, não Eu ligo Eu ligo Quem compra sou eu Vai, vai, vai Gente, eu adoro o Mickey Também, também Não, pessoal Tem gente pra tudo, né? E com o celular na mão Me dá um pouquinho de minha voz aqui, por favor Isso Mais um pouquinho de voz aqui Obrigado Agora Agora Sim Oh, yes Oh, no Vocês Oh, yes Foi isso Eu Gosto Adoro camiseta De personagens, né? Acho que todo mundo já percebeu isso Aí Aparece Vez Quando uma pessoa Ela faz Usa blusa de criança Olha Se fosse só pra criança Não tinha nas lojas Tamanho GG Né? Não é verdade? É pra todo mundo E outro dinheiro é meu Eu uso Que eu vou achar legal Eu não tô nem aí Eu nunca fui da moda Eu nunca fui Eu usei sempre O que eu gosto Acabou Entendeu? Já basta passar a semana toda De terno E gravata Não é verdade? Então final de semana É maloqueiro Uma bermuda Do pato Dona de uma camisa Do Mickey Um reloginho do Mickey Um chinelo bem Veinho Um gostoso E vou pra rua É assim a vida vai É isso mesmo A gente quer mais É ficar à vontade Tem gente que não entende É o que eu digo também Às vezes Eu tô lá em casa Eu digo Ah, não dá vontade Nem de pentear cabelo Pois é A gente fica à vontade A gente veste aquela blusinha Meio furadinha Que a gente gosta Pois é Minha filha Deixa A gente quer mais É ficar à vontade Ficar de bem com a vida E aqui E aqui em Manaus Como é muito quente Meu gente Entendeu? Tem dia que eu não tomo banho Eu escovo os dentes Tô nem aí Essa é a remela do zóio Sabe? É, não tô nem aí Entendeu? E olhe Laura que eu digo Ela gosta Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa É, é, é Aqui é muito É parecido com o Maceió A terra onde eu passei O maior tempo da minha vida É muito parecido com o Maceió É quente Né? Só que não venta Lá nós temos o vento Do litoral Enfim Não é assim? Lá A gente conseguia passar Oito dias com a cueca Tranquilo Aqui não dá pra ser três Não dá Não dá pra ser três Não dá No estante azeda Da minha gente Não chega a três dias Já tá pra dentro Por quê, né? Três dias Você vai fazer um totô Você sente o aroma subindo Né? Aquela tomando contra A nhaca dentro do banheiro Sobe pelo cangote Assim da camisa Exatamente Quando você abraça Que faz aquele abafo Né? A pessoa faz O ar sai Entendeu? É Vamos pelas notícias Vamos, vamos, vamos Tá muito bonita você Obrigada Eu adoro rosa também Outra infantilidade Que o pessoal diz Eu adoro camisa rosa Boa Gente, artista não tem idade Só quando morre O tem dor Não é? A gente não tem idade mais Então vai continuar com as minhas coisinhas do Mickey Que o meu Lorde Rosa Que eu amo Eu digo sempre Eu vou parar Eu vou parar meu aniversário Eu vou parar a minha idade de 53 Foi esse ano Né? A partir do meio do ano que vem Eu não conto mais Entendeu? Nem conta nada pra ninguém Pra ninguém O povo só vai saber de que eu morrer Sabe? Ou tiver internado Uma coisa Que é aquelas novas Pronto Siqueira Júnior 88 anos É, que coisa chata, né? Não é? Eu fiz isso ano passado Às vezes pras meninas Que eu não ia mais contar a minha idade Aí elas perguntavam Todo dia, todo dia Eu digo Ai não vou mais contar não Vai ser o último ano Esse ano eu disse que eu não ia mais contar Aí todo mundo me perguntou Eu digo Eu não disse pra vocês que eu não ia mais contar Falar nisso com a tua idade Olha Eu disse que eu não vou mais contar Tu não disse que vai parar de contar o ano que vem? Eu também já parei Mas o ano que vem Nós estamos em 2019 Não, mas o meu eu parei o ano passado Dezembro Parou enquanto mesmo Não isenta Já estou no enta É, né? É, né? É A minha irmã é sexagenária É, a bichinha Vamos às notícias Vamos lá Vamos, vamos falar sério agora Uma mulher foi presa Depois de tentar assaltar passageiros Em um ônibus na Avenida 7 de Setembro Centro de Manaus Antes da polícia chegar Ela foi agredida Bateram na bichinha Machucaram a bichinha Ela estava na companhia de dois comparsas Um foi preso E o outro Desap... Eita Olha a caçola dela Eita Olha 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 Ela esconde o rosto Eita Ela esconde o rosto E esquece a pepeca Tá vendo aí? Que pode, né? Como é isso? É, deixa pra lá O corpo de uma mulher Foi encontrado Enterrado No quintal da própria casa Essa senhora aí Ela estava desaparecida Desde quarta-feira passada A família, inclusive Já havia divulgado a foto dela Em busca de notícias Mas sem sucesso E agora, lamentavelmente Ela foi encontrada E sem vida Bom Essas e outras Notícias de paz e amor Daqui a pouquinho Logo após Logo após O Magazine Com a minha querida Mica Que está muito bonita hoje De rosa E já passou a receita já, né? Já, já passei a receita O que vai ter agora? Agora Agora vou Vou dar um recadinho Para o pessoal de casa E vamos ver se dá tempo De a gente fazer uma fofoca Aqui dos famosos Eita Teve gente que perdeu o bebê Está a maior coisa Eita Quem é? Quem é? Jojo Todinho Sabe quem é? Jojo Todinho Ela engravidou Aquela Sim Ela engravidou Ela estava É isso que eu quero entender Vou já contar para o pessoal de casa Porque ela anunciou Que perdeu o bebê Hoje estava grávida E sofreu um aborto Eu não sei Porque as vezes A mulher está no início da gravidez E nem ela sabe Que está grávida Pois é Ela toma um susto, né? Já é uma menstruação Que ela pensava Que estava atrasada E de repente abortou E aí ela vai Passar Eu vou passar todos os detalhes Do que aconteceu com ela Porque ao longo do dia Ela foi atualizando Essa informação agora à tarde E aí ela só contou Até duas horas Três horas da tarde Foi a hora que eu desci para o estúdio Estava De que ela tinha perdido o bebê Tinha perdido essa gravidez É sempre um susto muito grande De a mulher ficar arrasada Tomara que ela recupere Um grande beijo a todos Doido Meu Deus do céu Olha, vem pra cá Vem pra cá comigo Porque eu vou te contar uma coisa Não é fácil, não Olha, vamos pra cá Até me perdi, gente Porque Não tem condições Se queira Eu vou te contar uma coisa Ele deixa a gente Numa situação E ele fala e vai embora, né? Solta a bomba e vai embora Vem pra cá Que eu tenho um recadinho Pra você agora Segunda e terça Do Curumim É no Tupi Supermercados Viu? Tem leite ninho De 400 gramas A 10 reais e 59 centavos Tem também Mucilom 3 reais e 69 centavos Cereal Nescau 3 reais e 39 centavos Farinha láctea Paraty 2 reais e 99 centavos Quer todinho? Tem também 99 centavos Fralda Max Baby 3 reais e 99 centavos Eita preço bom, hein? Fralda Pampers 6 reais e 25 centavos E tem também A fralda Baby Sec De 12 reais e 99 centavos Fralda Turma da Mônica É essa que seu bebê usa? Então pronto Tá fechado 15 reais e 99 centavos Tem também A fralda Huggies De 17 reais e 59 centavos Facilite as suas compras Com o cartão Tupi Tupi Supermercados Alegria e economia Pro seu dia a dia Viu? Tem na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão 189 Lá no Tancredo Neves Vou te dar a dica Na entrada do Fuxico Bem em frente A Feira do Mutirão Precinho pequenininho Pra você O magazine vai pro intervalo Mas é rápido, rápido Já já eu tô de volta Não sai daí não A Feira do Mutirão